E aí, boa tarde. Beleza? Eu tava vendo aqui, ó, muita passagem de ar no segundo estágio, ó. Quase na circunferência todinha da Borboleta. E do primeiro também, ó. Deixa eu encostar ela aqui. Ó. Na parte de baixo aqui, lado direito, superior esquerdo também tem bastante. Bom, pessoal, vou começar um vídeo aqui desse carburador 3Z. Quem mandaria pra mim foi o Jobson Costa, lá de Rio Grande do Norte. Ele mandou pra fazer segundo estágio mecânico. Vai ter que fazer torneamento no primeiro e segundo estágio. Aí já vou fazer na hora de montar do jeito que ele pediu aqui com o segundo estágio mecânico. Vou dar uma planeada na curva. Uma lavada. Ela veio desse jeito aqui. Foi desmontada, sem tampa de diafragma, sem válvula de máxima. Vai voltar do mesmo jeito. Só feito o segundo estágio mecânico, torneamento no primeiro e segundo estágio. Vou desmontar aqui e daqui a pouco eu volto. Aqui eu já desmontei o segundo estágio. Agora eu vou limar aqui pra desmontar o primeiro. Homem. É um superірился com o seguro suficiente. Agora é só fazer a plane aqui. o torneamento por descarbonizante. Estão as peças que ele mandou pra mim já todas desmontadas nesse primeiro estágio. Minha luva já foi embora. Só que eu vou colocar outras, né, que vão ser o segundo estágio mecânico. Vou colocar as peças já com banho de cromatização. E algumas são diferentes, né. Usa a peça do Weber 460, do Weber 450. É uma adaptação, uma misturada doido. Daqui a pouco eu estou de volta. Agora já foi torneado aqui, ó. Torneado, lavado, planeado. Sumido daquelas passagens de ar. Cabia quase duas borboletas, né. Vamos exagerar um pouquinho. dentro aqui do diâmetro. Ficou zero, zero. Agora é só montar as terrades aqui pra segundo estágio mecânico. Aqui estão as peças aqui do jeito que o Jobson mandou pra mim. Eu vou abrir aqui agora pra ver o que eu vou aproveitar daqui. Porque vai ser segundo estágio mecânico. Vou ver o fio da mola se é a mesma era dele. Se ele já está usando uma mola com fio mais grosso ou mais cima. aparentemente é igual. Abri o saquinho aqui pra ver. Eu já abri aqui. Provavelmente eu vou usar essa bucha que vai aqui dentro da mola. Talvez esse daqui. Vou ver como é que está a angulação dele aqui se está boa. E vou usar esse. O resto eu vou moldar. Vou encerrar aqui agora encerrar o eixo de um primeiro estágio de 2Z pra fazer um segundo estágio de 3Z mecânico. Tem que reabrir aqui pra poder caber a borboleta. Esse lado do eixo aqui eu coloquei um paninho pra não riscar o eixo. Aqui eu não me preocupei porque eu vou encerrar aqui. Daqui pra cá mais ou menos eu vou encerrar. Então não tinha importância machucar esse lado do eixo porque vai ser descartado. Agora esse lado aqui não. agora já está passando aqui a borboleta também. Borboleta de 3Z de segundo estágio. Esse originalmente era de um 2Z do primeiro estágio. Aqueles 2Z eletrônico que usa borboleta fina. Agora eu vou encerrar pela parte do eixo que eu falei antes de sair. da parte do eixo que eu vou encerrar no segundo estágio porque você não esquece. Agora eu vou dar uma lixada aqui no eixo para tirar essas rebarbas que ficaram aqui da Serra Minha. fazer a extração aqui da bucha. Não pode apertar muito senão trinca a carcaça do carburador. bucha aqui original que é bucha rachada se você vai pegar ela tem uma rachada aqui. As buchas rachadas sempre são originais. Atre Wilson Que Geopotamia de Damas Sex intentionally de uma área Str ever hören Essechief agora. It doesn't really matter cause you are here with me now it doesn't matter It doesn't really matter cause I feel so free now O O Se inscreva no canal 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 E aí Agora vamos montar o eixo do primeiro E aí E aí E aí E aí Se ela estiver pra dentro E aí 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 E aí